E nesse final de semana tem a 25ª rodada do Brasileirão. E o Palmeiras vai jogar em Bragança contra o RB Bragantino no sábado da noite, às 7 horas. Tem ainda o Jogão no domingo às 4 da tarde. O Corinthians recebendo o Internacional na Neoquímica Arena. E não é só isso. Ainda no domingo às 7 da noite, o São Paulo vai até Mato Grosso enfrentar o Cuiabá. E o Santos recebe o Goiás na segunda-feira, às 8 da noite. É a 25ª rodada do Brasileirão.